Eu acho que dá a Real Madrid sim, viu? Dá a Real Madrid sim, porque ontem eu achava que daria os alemães, e aí sim dificultaria. Mas agora não tem jeito. Você vê que o Ronaldo, o time, o Real Madrid ganhou com o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo chutando bola pra linha lateral, cara. Não jogou nada, mais nada. E os caras ganharam. Agora você imagina se ele jogar no próximo jogo. Aí não tem jeito. Quando neste exato momento nós estamos recebendo aqui as amigas de McDonald's, que estão trazendo sanduíches pra gente, olha só. Ah, sacanagem. Segunda-feira que eu tô aí, ninguém leva nada, hein? Não, Godoy, você vai ficar sem hoje, viu, Godoy? Eu e o Marcel estamos recebendo aqui. Olha aí, pega um vale pra mim aí. São sanduíches da Copa que estão chegando pra gente aqui no McDonald's. Pode ser da Copa, da cozinha, da sala, do quarto, pode ser de onde for. Se é McDonald's, eu como. As meninas estão todas uniformizadas com as camisas do Brasil. Sanduíches campeões. McDonald's tá homenageando as oito seleções que já levantaram um caneco, né, na Copa do Mundo. Então são oito versões diferentes. O Mac Brasil será servido todos os dias. E nós teremos também Mac Itália de domingo, Mac França de segunda-feira, Mac Espanha na terça, Mac Alemanha na quarta. Por cada título que ganhou? É Mac Uruguai quinta-feira, Mac Inglaterra na sexta, Mac Argentina no sábado. Olha só que maravilha, viu, Godoy? E o Mac Brasil? Tem um hambúrguer por cada título que ganhou? É um hambúrguer representando cada seleção, Godoy. Um hambúrguer diferente. O hambúrguer no pão, o hambúrguer no pão, por cada título que ganhou. Aí o Mac Brasil aí tem que vir com cinco hambúrgueres. Eu perguntei. Já pensou? O Mac Brasil tem todos os dias, Marcel. Todos os dias é dia de Mac Brasil. Eu perguntei aqui pra essa moça bonita que ela falou. Tem todos os dias. É lógico, né, pô? O campeão da Copa tem que ter todos os dias. Aí. Adivinha quem vai ganhar a Copa da Rússia. É isso aí. O Mac Donald. E as batatas também ganharam versões especiais de cada país, hein? E a pergunta que todo mundo fazia, vai ter Mac Itália? Vai ter Mac Itália sim, porque a Itália tá fora da Copa, né? Mas vai ter Mac Itália sim. Domingo teremos o Mac Itália, segunda Mac França, terça Mac Espanha, quarta Mac Alemanha, quinta Mac Uruguai, sexta Mac Inglaterra, sábado Mac Argentina e o Brasil. Hoje eu já vou mandar o Mac Uruguai em mim. O que foi, Godoy? Hoje eu já vou mandar o Mac Uruguai em mim. Que delícia. Come seu Mac Uruguai aí, que eu e o Marcel vamos comer aqui os nossos sanduíches. Que beleza. Muito obrigado. O que era o meu daí? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. É o McDonald's que tá sempre junto com a equipe de esportes da Transamérica. Valeu. Vamos fazer o intervalo? Na volta tem as informações do São Paulo e do Santos fechando o papo de craque. Transamérica, a número um em esportes. Realce sua beleza. Passe no Maná Cabeleireiros. É qualidade internacional com preço do Brasil. Profissionais altamente graduados nas mais renomadas escolas mundiais de corte, visagismo e terapia capilar. Maná Cabeleireiros. É muito mais que cuidar da beleza. É pra cuidar de você. Rua Valóis de Castro, 51 Vila Nova Conceição. No Facebook, no Insta, siga. Maná Cabeleireiros. Ligue 2368-0052. Adicione no WhatsApp 975.